De hoje, dia 21, até o dia 28, será realizada a 17ª Semana da Prevenção das Deficiências de Jundiaí. Nós vamos entrevistar agora o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, Marco Antônio dos Santos. Marco, quais os objetivos desta Semana de Prevenção? Então, a Semana de Prevenção, ela está no calendário municipal desde 1992. E ela tem como objetivo chamar a atenção da sociedade sobre a questão da prevenção das deficiências. A gente sabe que a maior parte das deficiências, elas podem ser evitadas com ações preventivas. Então, todos os anos, no mês de agosto, a gente faz ações para chamar a atenção da sociedade, porque o número de pessoas com deficiência vem aumentando. Aumentando em qual porcentagem você tem essa relação? Olha, se a gente considerar a média mundial, segundo a ONU, 10% da população em tempos de paz tem alguma deficiência. No Brasil, o último censo de 2010 aponta 24,5% da população com algum tipo de deficiência. E qual é a programação para a data? Então, esse ano, nós fizemos opção de trabalhar com as crianças, né? Nós trabalhamos com 110 escolas da rede municipal. Então, durante uma semana, as professoras trabalharam a questão da prevenção das deficiências com as crianças. E depois elas produziram as crianças menores desenhos e as crianças maiores textos ou redações. No dia 28, a gente vai fazer uma exposição com os melhores desenhos e os melhores textos e redações. E vamos premiar os 10 melhores desenhos e as 10 melhores redações. Do dia 22 ao dia 27, a gente está trabalhando na imprensa, divulgando a questão da importância da prevenção. O acompanhamento pré-natal, os cuidados durante o parto, no nascimento, os exames do APGAR, do pezinho, da orelhinha, do olhinho. Então, a questão da vacinação, hoje a gente vê a frota crescendo imensamente nas cidades, né? A questão do acidente de trânsito, acidente de trabalho, a violência urbana. Então, todas essas causas geram deficiências e esses são os motivos que a deficiência vem crescendo, né? A falta de ações de prevenção, por falta das autoridades, por falta, às vezes, de cuidados, de responsabilidade das próprias pessoas. Estamos entrevistando o Marco Antônio dos Santos, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência e participa da entrevista ao Dr. Simão. Esses números são assustadores, hein? 22% da população, quer dizer... É, 23,5%. Seria aproximadamente 45 milhões de pessoas, segundo os dados do último censo de IBGE de 2010. Então, nós estamos muito atrasados até na questão da inclusão dessa totalidade de pessoas, né? É, sem dúvida, Dr. Simão, eu acho que, além da questão da prevenção, né, essas pessoas acabam sofrendo bastante em função de uma série de dificuldades que a gente encontra na área da saúde, na área de educação, na área de transporte, de habitação. Então, o Conselho da Pessoa com Deficiência, que tem mais de 15 anos de atuação na cidade, vem lutando para que isso possa acontecer. Mas a cidade de Jundiaí ainda precisa melhorar muito. Tem muitas demandas aí reprimidas, né? E a gente vem lutando ao longo desse tempo para que isso possa melhorar, para que essas pessoas possam ser cidadãos realmente, de fato. O que hoje não acontece. O Carlos, lá da Delegacia Regional do Trabalho, o Carlinhos, ele tinha um programa muito bem montado sobre a inclusão. Como é que vocês vão dar continuidade, já que o Carlinhos saiu da Delegacia Regional do Trabalho? Como é que o Conselho vai fazer para continuar? A gente tem cobrado do Ministério do Trabalho que faça a fiscalização. Existe uma lei de cotas desde o ano de 1991 que diz que as empresas particulares com mais de 100 funcionários têm que contratar pessoas deficientes de 3% a 5%, dependendo da quantidade de funcionários. Hoje, só 25% das empresas, aproximadamente, cumprem a lei de cota. A fiscalização é feita pelo Ministério do Trabalho e as empresas que não cumprem são multadas. E a multa vai aumentando à medida em que as empresas não cumprem isso. A gente tem cobrado do Ministério do Trabalho, mas a região ainda precisa melhorar bastante. Agora, com a saída do Carlos, a gente precisa ver como é que a gente vai fazer. O Carlos é uma pessoa bastante atuante nesse sentido, desenvolveu diversos projetos aí na área. Agora, vamos ver quem vai estar no lugar dele. A cobrança do Conselho vai ser a mesma. A gente espera que o Ministério do Trabalho cumpra o seu papel como vinha cumprindo. Existe um levantamento das deficiências mais comuns em Jundiaí, Marco? Então, olha, não existe. O Ministério do Trabalho, através do Carlos, eles tentaram fazer um censo, mas isso ainda estava em andamento. A gente usa a média nacional, que é 24,5% da população de deficiência física, mental, sensorial. A maior parte das deficiências, segundo o censo, é de deficiência visual. E aí, não é só o cego, tem a pessoa que tem baixa visão. O que é ter baixa visão? É com a melhor correção dos dois olhos, enxergar menos de 20%. Então, tem uma quantidade grande de pessoas que se encontra nessa condição. Depois, a gente tem a questão do deficiente mental, o deficiente físico e o deficiente auditivo. Quantitativamente, seria nessa proporção. E é possível prevenir as deficiências? Olha, sem dúvida, né? Esse é o fator de maior importância, né? Então, o exame pré-nupcial, quando um casal decide casar, é importante que ele vá à unidade básica de saúde. Faça todos os exames para ver as suas condições. Isso ajuda a prevenir deficiências. A mulher, quando ela está grávida, o acompanhamento pré-natal, pelo menos seis, passar por seis consultas. Na hora do parto, ter um pediatra, ter uma equipe que possa fazer o parto adequadamente. Depois do nascimento da criança, que ela possa passar por alguns exames. O exame do apiar, o exame do pezinho, o exame da orelhinha e o exame do olhinho. Detectada uma deficiência ou um atraso, encaminhar rapidamente essa criança para um tratamento. Quanto antes a criança começa a fazer o tratamento, melhor é o prognóstico, menor é a chance de elas irem desenvolver uma deficiência. Depois a gente tem outras etapas da vida. A gente estava falando da questão do trânsito, que é um grande gerador de pessoas com deficiência. Se a gente andar pela cidade, a gente vê o caos que está virando. A quantidade de veículos e de motos circulando pela cidade. Naturalmente, o número de acidentes vai acabar aumentando. Isso também é um fator gerador de deficiência. Outro fator importante é a questão da violência urbana, que tem aumentado. Então a gente vê assaltos, pessoas atirando, ferimento por arma de fogo também. É um fator que tem gerado muitas pessoas com deficiência. Acidente de trabalho. A gente vê que muitas empresas não respeitam. não usam lá os equipamentos de segurança. Então isso também acaba gerando. Então, são uma série de ações de fiscalização e de cuidado pessoal que vão contribuir para diminuir a deficiência no Brasil. Mais alguma informação que você gostaria de acrescentar? Então, hoje, nós vamos fazer a abertura da campanha lá no Paço Municipal, às 19 horas. Todas as pessoas estão convidadas a participar. E no dia 28 vai ser o encerramento na Biblioteca Municipal, Nelson Fute, às 19 horas. Nós vamos fazer a exposição dos trabalhos das crianças das 110 escolas municipais com a premiação dos 10 melhores desenhos e dos 10 melhores textos e redações. Entrevistamos Marco Antônio dos Santos. Ele é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência sobre a semana de prevenção das deficiências que está começando hoje, dia 21, e vai até o dia 28. Essa é a décima semana da prevenção das deficiências de Jundiaí. Décima sétima semana.